Dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, apontaram que cinco cidades do centro-oeste de Minas registraram umidade relativa do ar menor ou igual a do deserto do Saara nesta quarta-feira. E a previsão é de que esses índices possam ser ainda piores no decorrer dos próximos dias. Pompel foi a cidade da região que apresentou o menor índice de umidade, 9%. Dores do Indaiá, 11%. Formiga e Oliveira, 12%. E Divinópolis apresentou um índice de umidade de 14%. No deserto do Saara, por exemplo, a umidade do ar varia entre 14% a 20%. No país, 244 cidades registraram índices menores ou iguais a esse nesta quarta-feira. Inclusive, a cidade de Piuí, que apresentou um índice de umidade de 18%. Isso de acordo com o site Climatempo. Bem, comparando com o deserto do Atacama, por exemplo, sendo o deserto mais seco do mundo, que registrou umidade de 5%, 10 cidades no Brasil chegaram próximas desse índice, com 7% de umidade. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a faixa de umidade ideal de umidade relativa do ar para o organismo humano situa-se entre 40% e 70%. Quando essa taxa cai para 30%, já se configura uma situação de alerta com prejuízos evidentes para a saúde. O tempo seco pode levar a problemas respiratórios, cansaço, dor de cabeça, narinas e olhos ressecados. O desconforto é ainda maior para pessoas que já têm doenças respiratórias, como asma, rinite alérgica ou bronquite crônica, que ficam propensas ao agravamento dos quadros. Obrigado. Obrigado.